Olá pessoal, hoje vamos conhecer aqui mais um museu do nosso grande amigo Forlim. Vamos entrar aí e conhecer as relíquias, as peças antigas, que são muitas. Olha pessoal, aqui eles usaram toda a criatividade, usaram ali o mastel para fazer a entrada do museu. Aí a pessoa entra ali e já tem acesso lá, nas partes internas lá. Até a luz ali já liga automaticamente. Aqui estão os carrinhos de bebê, também muito antigo. As primeiras camas que surgiram, as camas com mola. A casinha ali, o pessoal estão preparando ali para fazer o presépio para o Natal. Os panelão ali também, que era usado muito para fazer banha. O tacho para fazer o melado. Essa é uma calculadora, registradora. Aqui o cinzeiro, também para o pessoal colocar as bitucas ali de cigarro. Aqui os chuveiros também, os primeiros que surgiram. Ali está a tampa da distribuição. Quero um caminhão, a gasolina. Aqui o martelo. Ali está as ferramentas dos marceneiros, carpinteiros que usavam. Era chamado como galopa. As pequenas e planas. E essas são as planas. Ali tem mais também. Rádio aqui são muitos. Seu Forlin caprichou aqui no museu. Esse é um descascador de café. A máquina ali para sovar o pão também. A fazedeira de macarrão instalada ali na bancada. Esses outros aqui são para ralar o queijo. Tem a manivela aqui. Os liquidificadores também. O ventilador dos primeiros. Aqui está uma lanterna. Esse é o cantil também que o pessoal, inclusive acho que os tropeiros usavam. Esse é a marmita. O pessoal usava para colocar alimentos. Era em alumínio, mas porém era tudo bem engenhado. Olha a parte aqui em isopor. Aí fechava ali. Levavam lá para... Quando estavam trabalhando na lavoura. Ficava a comida quentinha. Aqui era para o pessoal guardar também as... A cachaça, né? As bebidas. Para fazer a caipira. Para fazer a caipira. Para fazer a caipira. Para fazer a caipira. Eles usavam isso daqui. Porque lá era um moedor de pimenta. Olha o pessoal as latas de guardar o mantimento. Aquela outra lá é uma gadanha. Só usavam para cortar o pasto para o gato. A balança também de varão. O bonézinho ali dos milicos. Capacete. Eles saíram os lampeões. Os candeeiros também o pessoal conhece. Lamparina. Tem aqui também uma TV. Pequenininha. A balança aquela redonda lá. Mais uma balança lá também. A plaina ali. O pessoal aqui gosta muito do chimarrão também. Tem uma coleção de cuias ali. A bomba aqui para encher os pneus. Das bicicletas antigas. É uma troquês. Olha só pessoal como que eram os fogão. Os primeiros. Tem o forninho. e as duas bocas só aqui em cima. Esse outro também. Todo esmaltado. Esse é uma máquina de lavar roupa também. Esmaltada. Aqui está o disco também. Ainda pode ser usado ali para fazer as bistecas. Aqui as fitas também. Que hoje já não é mais usada. Fita cassete. Fita cassete. Fita cassete. Olha só pessoal. Esse aqui é o tal de maio. Que o pessoal falava. Que usavam para partir lenha. O maio. A chave para tirar a roda e carroça. Essa é uma chave de carroça. Tirar as rodas. O martelinho. Também tem ali o trado. A pua. A tesoura. Esse é o ferro de tirar as tabuinhas. Que cobriam as casas. Aqui está o funil. Que usavam também esse funil para tirar a querosene da lata. Ele tem um sistema de bomba ali. Aí vai bombando. Vai tirando a querosene. Esse ali é para mochar os boi. Aqui tem outro partidor de tabuinha. Ali está a ferradura. Também. O pessoal que não conhece. Era usado nos animais. E a chumbo ali. E a cartuja de chumbo. Esse aqui é o tal de trabuco. Para colocar nas armadilhas. Colocavam chumbo ali. Ali tem algumas espingardas bem antigas. As taquuaris. As taquuaris. Aquelas que eram socadas pela boca. Aquela bem de cima. Lá é uma garuncha. Olha só pessoal. Aqui tem mais umas peças mais miúdas pequenas. O candeeiro ali. Tem o cinzeiro ali também. O isqueiro. E esse outro é o cachimbo. A brítula. A brítula. A brítula. Está ali também. A foicinha. A foicinha. Esse dali acho que era para cortar fumo. Ali está a mãe das bombas. Olha só o tamanho daquela bomba ali. Esse é a bomba do vadio. Deixando a colher no chão para o próximo ano. Ele está o aguampa também. O freio lá do cavalo. O chicote. O ferro de passar roupa também. Olha. Bem pequenininho. O bodoque ali também está ali. Aqui está o aladim. Olha. Ali está outra taquari. Também o pessoal colocava ali a. A pólvora. Os chumbos. E a espoleta. Toda lá pela ponta. Socava bem. Aqui estão algumas placas também antigas. E esse aqui o pessoal usava para capar os touro. Uma troquês gigante. Aqui está a pá cortadeira. A gamela também está ali. Era muito usado para o pessoal lavar os pés. Inclusive. Essa outra ferramenta aqui o pessoal usava para esticar os arames de cerca. E esse é o breque da carroça. Tem outros modelos de máquinas de escrever também. O videocassete. E essa é uma balança bassacuna. Também muito usada antigamente. Nos armazéns. Nos armazéns. O pessoal usava para pesar os produtos. Esse é o ventolão. O pessoal passava o feijão ali para limpar. Aí ia tocando a manivela aqui. Ele ia. Não podia faltar ali também o pilão. O pessoal usava muito para fazer as canjicas ali. Está o mão de pilão também. O caldeirão. O caldeirão ali também. Seu forlim fez um certinho ali para pendurar ele ali. O carneiro para tocar água. O carneiro para tocar água. Aqui está o pilão do manjolo. Aqui está outra bomba d'água. Essa ali é a manivela do poço. Isso. Aqui um arado daquele aqui. A hora que chegava no final da verga lá. Virava para o outro lado. Para a terra ir sempre caindo para o mesmo lado. Aqui está um fogareiro para fazer bife. Outra máquina aqui de escrever também. Registradora. Registradora. Inclusive ali com o caixa já ali também. Máquina de costura também tem aqui. Olha pessoal. Esse aqui o pessoal usava para lavar a louça. Não sei como funcionava. Ia colocando ali as louças. Ia lavando. E escorrendo ali. Ali ainda tem algumas bochas. Bochas. Esse é o selim. Que as mulheres andavam a cavalo. Por causa dos vestidos e tal. Elas ficavam com as pernas de um lado só. Sentava de lado. Sentava de lado no animal. Então esse era o selim que era usado. Para as damas andar a cavalo. Lá tem uma canga de boi também. Mais alguns ferros antigos ali também de passar roupa. As garrafas de cerveja também antiga. Olha só pessoal. Aquela canga ali que a gente estava olhando. É de dois bois. A junta de boi. Aí tem essa outra aqui que era um boi sozinho. É uma canga de um boi só. Para puxar. Aqui está a sela. Mais um toca-fita também antigo. Esse é um cesto que o pessoal usava. Quando iam fazer os piqueniques. Aí levava os alimentos ali. Feito de taquara inclusive. Aqui dentro desse guarda-louça. Aqui também tem as fitas de vídeo. Alguns relógios também antigos ali.